Estamos assistindo ao desmanche do Estado brasileiro. Desde o golpe de 2016, que destituiu uma presidenta eleita pelo voto direto, que assistimos paulatinamente desconstrução de direitos garantidos na nossa Constituição. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, congelamento de investimentos em políticas públicas, e isso necessita de uma reação. Nosso povo não foi feito para assistir, foi feito para construir história. E hoje nós estamos realizando um ato, e esse ato requer a adesão de todos nós. A rua precisa ser tomada por quem de direito construiu a história da cidadania e vem transformando esse país num país mais igualitário e justo socialmente. 28 de abril, é dia de paralisação geral. O Brasil vai parar. Venha você também. A partir das 14 horas, concentração no ponto de 100 réis.